Gente, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre, deixa eu ver, Mariana, Nutri Jéssica Amaral, gente, quem tá querendo saber sobre o protocolo Andréia Friques, Laís de Buenos Aires, e eu vou falar no final, tá bom? Mas, pediatra Beltrame, Jussara do México, gente, em épocas de coronavírus também, né, que a gente tá ficando um pouco mais recluso em relação a algumas viagens, enfim, é realmente uma grande... Mariana, te vi no Coco Bambu semana passada, ótimo, provavelmente jantando com meu marido, até meu marido está na live, a Bílio Friques, estão vendo aí, ok, tudo certo, tá me vendo, um beijo, meu amor, gente, essa é uma época que a gente precisa estudar também, podia ter ido falar comigo, Mariana, eu amo, Portugal, agora eu tô vendo aqui a bandeirinha da Jussara, eu não tava vendo a bandeira, pode sempre que vocês me encontram na rua, podem falar comigo porque eu amo, tá bom? Eu amo. Gente, só uma pausa, as linhas sobre o protocolo Andréia Friques, e aí eu entro no assunto da imunidade, que é o que a gente quer falar aqui, tá? Só porque eu recebi muitas perguntas, eu lancei um curso online exclusivo pra profissionais da saúde, a turma é fechada, as inscrições só vão até amanhã, meia-noite, tá bom? Depois já não tem como se inscrever mais, a turma vai durar três meses, eu vou acompanhar de perto, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente vai ter lives, vai ter uma live pra retirada de dúvidas, a gente vai ter live com a doutora Ariana Young, que é a maior referência em alergia alimentar no Brasil, com o doutor Glaucio dos Nascimento, uma live específica sobre suplementação, e a gente vai ter também uma live com a Rejane Toigo sobre marketing digital, a maior referência em marketing digital pra profissionais da saúde no Brasil, enfim, um curso muito, muito imperdível, tá? E tá com promoção de lançamento pra essa primeira turma, exclusivamente pra essa primeira turma. No final da live, eu venho aqui falar mais pra quem tá interessado, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre imunidade e sobre essa situação do coronavírus, que é o que tá alardeando todo mundo, com razão, a gente tá acompanhando, acho que a gente precisa, e eu quero que vocês interajam, tô vendo Milena aí de Alagoas, eu quero que vocês interajam pra gente discutir mesmo, pra gente conversar um pouco mais sobre isso, e a interação de vocês é interessante também. O que eu queria falar? A primeira coisa que a gente tem que pensar são os cuidados gerais que todo mundo tem que ter, e a gente vai falar um pouquinho de imunidade, nutrição, suplementação, mas a gente não pode pensar no que é básico e principalmente de não criar pânico. A gente tá numa época que tudo divulga muito rápido, né? Tudo passa muito rápido, através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp, então muita fake news acontece. E se a gente começar a entrar em pânico, eu vejo pessoas falando assim, nossa, eu vou estocar alimentos, são coisas, gente, que a gente não pode, a gente não pode ir por esse caminho. Se a gente começar a entrar em pânico, a gente vai criar um problema muito maior, né? Quando as pessoas começam a ficar apavoradas, isso é um problema muito maior. O grande problema que a gente tem hoje é em deixar os hospitais, as emergências, as clínicas livres e disponíveis pra quem de fato tá precisando. Mas se todo mundo começar a entrar em pânico e começar a fazer o que não é necessário, olha, a gente tem gente de Roma, que coisa linda, Estados Unidos, obrigada, gente, uma honra. Exatamente o que a Renata tá falando aí, né? Um efeito manada. E se a gente começa a todo mundo a se apavorar e fazer coisas que não são necessárias, a gente acaba pulando etapas e prejudicando quem de fato precisa. Então a gente precisa, outra coisa, nós estamos falando aqui, tô falando como mãe, tem gente da Alemanha, gente, não aguento vocês, coisa mais linda. Tô falando como mãe, como enfermeira, como nutricionista e a gente tem que também tá equilibrado e tranquilo pra passar isso pros nossos filhos, mães, pais, os profissionais da saúde, né? Se a gente fica apavorando as pessoas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente vai prejudicar quem realmente precisa, tá bom? Então o que eu acho que a gente tem que fazer todos aqueles cuidados básicos, gente, que a gente não tem que fazer só com coronavírus, a gente tem que fazer com todos os vírus, porque ele é um, né? Covid-19 é um dentro de, sei lá, trilhões que existem. Então esse cuidado de lavar as mãos. E o que eu queria chamar muita atenção pra vocês, porque eu vou falar um pouco sobre alimentação também, é sobre a importância da gente aproveitar esse momento de crise, porque não deixa de ser um momento de crise, sim. Mas a gente tem até uma pneumologista na live, que ótimo, ela vai poder também acrescentar aqui pra gente, contribuir pra gente. Então não deixa de ser um momento de crise e que tal a gente aproveitar esse momento de crise pra gente crescer. Pra gente crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cidadão e enquanto família. Esse é o momento ideal pra gente conversar com os nossos filhos sobre questões simples do dia a dia, de autocuidado mesmo. Filho, você sabia que você tem que lavar a mão, que tem que lavar a mãozinha com sabão, que não pode ficar levando a mão à boca e as crianças pequenininhas. Sabe por quê? Todas as crianças estão falando sobre isso, gente. Na escola tá falando sobre isso. Então as crianças já estão com esse assunto em pauta. Então facilitou pra gente. E aí é ensinar os filhos mesmo. Filho, olha, não pode ficar pondo a mãozinha na boca toda hora, porque é assim que a gente transmite. Então se você põe a mão na escada rolante e coloca na boquinha, você tá trazendo aquele monte de micro-organismos pra você. Então, gente, são coisas que a gente tem que fazer pra gente no dia a dia. São coisas naturais, sem colocar medo nos nossos filhos. Não é pra vocês dizer assim, olha, filho. Porque tem gente que se abavora e fala assim, coronavírus. E alarmar as crianças. Tem crianças que já estão estressadas com isso. É pra gente dar conhecimento de acordo com a linguagem de cada criança, porque cada criança tem uma forma de compreender, sem colocar pânico também nas crianças. Porque, olha, não vai ser a primeira, gente, e nem a última vez que a gente talvez vai passar por isso, infelizmente. A gente teve a questão da influência com uma gravidade talvez até muito maior em termos de mortalidade. Mas a questão do corona é porque ele se transmite muito facilmente. Então, rapidamente, né, todo mundo, o mundo todo se contagiou de alguma maneira, está se contagiando e vai chegar realmente. Não tem como não chegar. Mas a gente vai ter outros, talvez. Então, que seja um aprendizado. E aí eu queria fazer um gancho com essa questão da alimentação. Pra que vocês aproveitem essa oportunidade pra conversar com os filhos sem chantagem emocional, sem estresse e sem pânico, também sobre a questão da imunidade e da alimentação, que é uma ótima oportunidade. E eu tenho diariamente conversado sobre isso com os meus filhos. Porque a gente sempre conversa, a gente sempre conversa à mesa, vocês sabem. Quem me acompanha nos stories sabe que a gente toma café junto, a gente janta junto, final de semana a gente faz todas as refeições juntos, enfim. Então, a gente conversa nesses momentos. E eu tô sempre alertando os meus filhos, né? Então, olha, por que a gente coloca coloridinho no prato? Porque são nesses alimentos coloridinhos que vem as vitaminas e os minerais que a gente precisa pros soldadinhos do nosso corpo, que são lá as células da imunidade, os infócitos, em toda a cascada que a gente tem imunológica, elas precisam das vitaminas. Da vitamina A, da vitamina D, da vitamina C, da vitamina B. Então, tem alguém falando, olha, eu tô aproveitando, eu tenho uma filha cardiopata e tô aproveitando essa oportunidade pra estar orientando. A gente tem que pensar na imunidade, gente, pra todas as pessoas. Obviamente, quem tem uma doença de base, uma criança que tem uma síndrome, que seja uma síndrome que deixa o sistema imunológico um pouco mais suscetível, uma criança prematura que tá aí nos primeiros anos de vida, que ainda não se recuperou totalmente, não se adaptou à curva totalmente, uma criança com cardiopatia, crianças que têm alguma questão que envolve imunidade, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Obviamente, como os grupos de risco são os idosos acima de 80 anos, que é onde a gente tem que ter uma preocupação maior. E qualquer pessoa, na verdade, que tem uma questão de baixa de imunidade, né? Então, pessoas que estão fazendo tratamento com câncer e uma série de outras questões. Mas a gente tem que aproveitar esse momento pra orientar. Quando a gente pensa, e é isso que eu tenho ensinado pros meus pacientes no consultório, pros meus filhos, que eu sempre ensino e tô reforçando, é a gente precisa, do ponto de vista de alimentação, ter um prato colorido. E aí eu vou dar uma dica pra vocês que eu falo muito no consultório e que funciona muito com os meus pacientes, principalmente as crianças um pouquinho maiores, 4 anos, 5, já funciona bem, é de falar pra essas crianças assim, olha, eu tenho no consultório painel de frutas, quadros muito bonitos, todo o clima, e eu oriento pra essas crianças, olha, você tá vendo essas frutas? Você tá vendo essas verduras? Você acha que se a gente pudesse escolher um, dois, três alimentos só e se alimentar exclusivamente deles, a gente, Deus precisaria ter tido trabalho de criar tantos alimentos diferentes? Não! Se a natureza nos proporciona tantos alimentos diferentes, gente, é porque a gente precisa ingerir os nutrientes que estão nesses alimentos. E não adianta, gente, a gente pode fazer, eu sei que tem pessoas que falam assim, nossa, meu filho André nem só come biscoito e tem uma imunidade maravilhosa, nunca fica doente. Olha, isso não é o que a fisiologia diz, então você pode sim até ter uma criança que tem um perfil melhor de saúde, vai depender muito dos aspectos também genéticos, dos aspectos epigenéticos, de como foi a gestação, se amamentou ou não, uma série de coisas, mas isso não é regra, isso é uma exceção, porque a nossa imunidade, assim como a nossa saúde, o nosso potencial cerebral, o nosso QI, a nossa forma de encarar a vida, inclusive a resiliência, capacidade de enfrentamento, tudo isso está relacionado com o nosso estado nutricional. Então, a primeira dica em relação a isso para crianças maiores é a questão de ter um prato colorido, comer aquela historinha que todo mundo sabe, colocar cinco cores no prato. Eu estou aproveitando para reforçar isso, porque talvez a gente tenha mães aí que estão assistindo a live com crianças. Outra coisa, eu vou deixar a live salva, vai ficar por 24 horas, depois eu vou ver se a minha equipe coloca no IGTV, mas a gente precisa, passa os vídeos, chama as crianças mesmo para me ouvirem, porque as crianças vão absorvendo isso, o profissional explicando para elas o que é importante comer bem. Aquela historinha de colocar cinco cores no prato é importante, sim. Todo prato tem que ter verdinho, todo prato tem que ter o verdinho escuro. Então, dá para comer arrozinho com feijão, com uma carninha ou um ovinho e comer legumes e verduras e ter pelo menos cinco cores, sabendo que quanto mais colorido o prato, lembra da história que eu falei, porque Deus criou tanta coisa, se a gente não precisasse de tanto, ele não se daria o trabalho de fazer tanta variedade. A gente tem as frutas da época, então a gente tem que priorizar uma boa hidratação, a criança tem que estar bem hidratada, então crianças têm que beber água e aí vale também sucos de frutas naturais para aqueles maiores de um ano, porque os menores, os bebezinhos, a gente vai, eu vou falar dos bebezinhos agora, vou anotar aqui para não esquecer, ou vocês me perguntam, tá? Mas para os maiores de um ano a gente introduz sim, com cautela, com sabedoria, não é para priorizar beber suco, é para priorizar comer a fruta e beber água, mas no momento que essa criança, por exemplo, talvez esteja até gripada já, mesmo que não seja coronavírus, mas que esteja com a gripe, alguma coisa, a gente pode priorizar sim a oferta de líquidos, inclusive com sucos naturais e aí obviamente não colocando açúcar, adicionando frutas mais docinhas, evitando ao máximo peneirar, coar, para que ela consuma também as fibras, mas é uma fonte de hidratação. Então, é verdinho e prato colorido e frutas mais diversas possíveis, porque é aí que a gente vai tirar essas vitaminas e a gente tem outros alimentos também, que eu vou falar daqui agora para vocês. Eu queria só fazer uma pausa para começar com os bebezinhos. Ei, Pilar, ei meus amores, André, tem um monte de nutri aí que eu já conheço, que são minhas alunas da pós, tem um monte de nutri pediatra aí do meu protocolo, André Frix, que já está no grupo, que eu já conheci aqui, um beijo para todo mundo. Gente, quando a gente fala em bebezinho e imunidade, a gente tem aí a maior bênção do mundo, que é o aleitamento materno. Não é para as mães que não amamentam se acabarem, saírem daqui depressivas, não é isso. Gente, não é isso. Você, por algum motivo, infelizmente, não conseguiu, não conseguiu amamentar, você vai dar forma infantil, ok, não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento a isso. Mas a gente tem que dizer que o alimento que tem no mundo maior possibilidade de transmitir fatores imunológicos, que agem como a vacina verdadeira para o filho, é o leite materno. O aleitamento materno, ele tem capacidade, a capacidade de se moldar a realidade daquela criança naquele momento. Então, se a gente tem uma mãe que adoece, uma mãe que tem uma virose, obviamente ela vai tomar os cuidados, ela vai usar máscara, né, se ela tiver gripada para amamentar, enfim. Mas essa mãe é capaz de, do corpo dela, à medida que ele está defendendo a mãe, também, né, porque todo o nosso sistema imunológico é ativado, é quando entra ali alguma coisa estranha, e aí essa mãe consegue transmitir através do aleitamento materno já a vacina para o filho. Gente, então a minha dica é, se você está grávida, prepare-se psicologicamente, emocionalmente, estruturalmente, vá na consulta do nutricionista materno-infantil, converse com o seu pediatra, com o seu objeto, prepare-se para amamentar. Eu tenho um e-book gratuito de amamentação, tem vídeos no meu YouTube, assistam, prepare-se para amamentar, porque a amamentação salva vidas, inclusive nas doenças. E alguém me perguntou aí, mesmo uma criança de um ano e cinco meses, com certeza, mesmo uma criança de dois, três anos, com certeza, se você amamenta o seu filho, esse leite tem fator imunológico, mesmo para uma criança maior, ok? Então eu tenho bebezinhos que às vezes estão na introdução alimentar, é muito interessante isso, porque as mães chegam para mim, atendo muito, né, no meu consultório de Vitória de São Paulo, atendo muito, há muitos anos, graças a Deus, amo, sou apaixonada, e as mães chegam assim, essa semana mesmo recebi um módulo, porque agora todo mundo quer, dar um gás na imunidade. Eu tenho protocolos, eu tenho fórmulas que eu prescrevo também para ajudar as crianças maiores que estão entrando na creche, enfim, mas eu acho interessante quando eu recebo as mães que estão amamentando e que falam, ai doutora, me prescreva alguma coisa, prescreva alguma coisa para a imunidade do meu bebê, e eu falo para elas assim, olha, você já tem o melhor para a imunidade do seu bebê, que é o leite materno. Inclusive se o bebê gripar, se o bebê estiver doentinho e não quiser comer, mesmo estando na introdução alimentar, às vezes a gente dá um passo atrás na introdução alimentar para deixar esse bebê se hidratar muito, para deixar esse bebê tomar muito o fator imunológico, e à medida que ele for aceitando melhor, a gente vai voltando para a alimentação. Então assim, se você está amamentando, toda mulher, eu vi uma pergunta aí já, toda mulher que está amamentando, eu vou falar aqui, gente, sobre probióticos, enfim, toda mulher que está amamentando, se ela gripar, essa é uma orientação que sempre existiu, gente, se ela gripar, ela tem que continuar com aquela mesma orientação, lavar muito bem as mãos e usar máscara, assim, para ficar com o bebê e trocar essa máscara cada duas, três horas, de acordo com a orientação. Vamos fazer assim, no final eu vou respondendo as perguntas de vocês, estou vendo gente perguntando sobre a beta-glucana, eu vou respondendo no final. Então cuidado, com esse cuidado básico de qualquer mãe que esteja amamentando e que ela se gripe, tá? Se o pai também gripar, o ideal é que o pai use máscara para ter o contato com o bebê nesses primeiros dias, então tem que tomar esse cuidado e continuar, por favor, amamentando, tá bom? Converse com o seu pediatra, viu gente? Vocês têm que andar, o pediatra é um profissional que tem que andar assim, tem que ser o melhor amigo da mãe, tá? O pediatra tem que ser o melhor amigo da mãe e ele tem que falar aquilo que você também acredita, ele tem que lutar pela amamentação. A gente tem profissionais incríveis hoje, na minha pós-graduação em nutrição materno infantil na prática clínica ortomolecular em São Paulo, na FAPS, a gente tem muitos pediatras que estudam com a gente justamente porque a gente acredita que a gente tem que falar a mesma língua e trabalhar em equipe, tá bom? Então uma pausa para os bebês. Bebê precisa ser amamentado e quem está amamentando, mantenha-se firme, não entre em pânico, hidrate-se, coma bem, descanse e amamente o seu bebê que é o melhor que você pode fazer por ele, tá bom? Voltando para as crianças maiores, a gente já falou, e aí quem está amamentando pode suplementar a mãe sim, tá? A mãe que está amamentando e aí não necessariamente você precisa suplementar o bebê, porque você pode suplementar a mãe, exceto com as vitaminas que a gente faz para o bebê que eu vou falar daqui a pouquinho. Voltando para as criancinhas maiores de um ano, então prato colorido, frutas, vegetais, ensinar a criança. E aí eu tenho certeza que alguém vai perguntar, se ninguém perguntou, alguém vai perguntar assim, doutor, o que eu faço? Porque meu filho só come arroz e feijão. Meu filho só come biscoito. Primeira coisa, gente, aproveita a crise. Aproveita a crise para sair todo mundo da sua casa e da zona de conforto. Que tal aproveitar essa crise para todo mundo sair da zona de conforto? Vocês também. Então sentem em família, porque tem muito pai aí e mãe falando que o filho come mal, mas eles também comem mal, tá? Isso que eu estou falando não vale só para criança, não. Não adianta se entupir de suplementos, não adianta se entupir de medicamento e todo mundo comer mal. O corpo é uma máquina, gente. Nosso intestino, uma parte muito, muito, muito forte, muito impactante, um percentual muito elevado do nosso sistema imunológico está no intestino, tá? Por isso que a gente fala tanto no intestino como algo importantíssimo para a saúde. Se o seu intestino, se você é constipado, se você fica semana sem ir ao banheiro, ou pelo contrário, se você vive com diarreia, se você come alimentos açucarados, farinhas brancas, só come porcaria, você já está prejudicado do ponto de vista imunológico. Porque seu intestino já está péssimo. E o intestino péssimo não tem saúde que dê conta, tá certo? Então é um momento de todo mundo rever. Vamos aproveitar a crise para a gente melhorar, sair da zona de conforto? Vamos, vamos sentar em casa e falar assim, fulaninho que tem 9 anos só quer comer coxinha na escola, o outro que só quer levar chips, o outro que quer tomar leite com achocolatado açucarado, fulaninho o negócio é o seguinte, vamos assistir a live lá da Tia Andréa Friques? Vamos conversar com ela? Vamos divulgar essa live? Vamos publicar? Vamos compartilhar? Vamos conversar com a Andréa Friques, fulaninho? E olha só, olha o que a doutora está falando, olha o que os médicos estão falando. Gente, os médicos estão fazendo, os nutricionistas também, os profissionais da saúde estão aí todo dia falando, Instagram, todo mundo, né? Eu aqui, hoje é um sábado, eu trabalho a semana inteira muito, meus filhos estão ali, eu estou parando para falar com vocês, especialmente por quê? Porque a gente quer se ajudar, a gente quer ajudar o nosso país a combater esse mal, essa tragédia, essa questão mundial da melhor maneira possível. A gente tem um país tropical, a gente não está confinado no frio, então temos mais possibilidades também de combater, temos como tomar sol, caminhar na praia, quem mora na praia, energia, trocar com sol, se alimentar melhor, não precisamos ficar aglomerados, mas a gente tem que aproveitar esse momento de crise e falar com os nossos filhos, olha só, filho, é a hora da gente crescer emocionalmente, vamos colocar um coloridinho nesse prato? O que você adora comer? Você só adora comer arroz, feijão e carne? Ótimo. A mamãe, vamos combinar com a mamãe que nós vamos fazer uma tortinha linda aqui de legumes? Ajuda a mamãe a fazer essa tortinha, ajuda a dadá, que em casa eu tenho uma dadá maravilhosa, quem me acompanha no Stories conhece, vamos todo mundo para a cozinha, vamos fazer essa tortinha e vamos colocar um pedacinho em cada prato, filho, sabe por quê? Você está ouvindo aí, você está estudando, você está vendo na escola que tem vírus que faz mal para a gente, não vai acontecer nada com a gente, está tudo bem, a gente está se cuidando, está lavando a mão, mas a gente precisa ajudar nosso soldadinho do corpo a ficar fortão e esse soldadinho do corpo só fica fortão se eu comer nutriente, o nutriente não cai do céu. se a gente não precisasse comer, papai do céu fazia esse nutriente cair com a chuva, mas ele não cai com a chuva, eu tenho que pegar a bananinha e comer, eu tenho que pegar o tomatinho e comer, eu tenho que pegar a couve e comer, eu tenho que fazer um suquinho verde e aí mostra para as crianças, está no meu feed um suco verde que a gente tomou na Bahia agora nas férias no Carnaval e que eu faço na minha casa também, é tão gostoso, coloca laranja, coloca abacaxi, coloca um pouquinho de gengibre, coloca ali a couve e aí vocês vão colocando junto a criança, vamos tomar o suquinho do campeão, vamos fazer seu soldadinho ficar muito forte, inclusive com as crianças maiores vocês não precisam nem usar essa linguagem, vocês podem usar filho, eu tenho filho de 12 anos, Miguel, você está vendo o que está acontecendo aí, então cada dia mais a gente tem que tomar água, a gente tem que se hidratar, a gente tem que comer o que é saudável, você Miguel, e eu falo isso para ele, tá gente, vocês tem que falar para os filhos de vocês, às vezes até me emociono falando isso, você Miguel tem que ser um diferencial na sua escola, ensina para os seus amigos que só querem levar biscoito, que os soldadinhos deles tem que se fortalecer para as pessoas na sua escola também não adoecerem e não é por causa só do corona, é por causa de tudo, então se a gente está passando, vou deixar a live salva sim, tá, se a gente está passando por isso, a gente precisa se fortalecer para isso, então gente, tem alguém falando aí, a Cristiane, que realmente é o maior caso dos problemas muitas vezes são os pais e são mesmo, nós temos aí talvez um dos nossos riscos maiores seja essa questão da gente ter uma população mal educada, pessoas mal educadas, pais mal educados que educam mal os filhos, inclusive do ponto de vista alimentar, né, comem mal, não querem pagar um preço, acham que saúde cai do céu, acham que a gente pode comer qualquer coisa que vai dar tudo certo e não é verdade, e aí os pais também não querem educar os filhos porque para eles educarem os filhos eles têm que ser o exemplo, tem que ser o exemplo, gente, eu não posso falar para o meu filho que o prato dele tem cinco cores e eu só como macarrão, eu não posso falar para o meu filho se todo dia eu vou comer fast food, aliás fast food a gente não deveria nem comer, tá certo? Então pais é o momento de vocês, não adianta jogar para o pediatra, não adianta jogar para o nutricionista materno infantil, eu atendo pais no meu consultório que chegam no consultório e falam assim, doutora, vim aqui, o menininho está lá, vim aqui para você dar um jeito nessa criança, tá? É você vim aqui, estou pagando a consulta para você, não vão falar assim, obviamente, mas às vezes está embutido, né, nesse pensamento, para você dar um jeito nele, e aí eu olho para o fulaninho, olho para o pai, para a mãe e falo assim, uma primeira notícia que eu tenho que dar para vocês, quem tem que dar jeito no seu filho é você, você tem que dar jeito no seu filho, filho é responsabilidade do pai e da mãe, filho não é responsabilidade da escola, da igreja, do pediatra, do nutricionista, do odonto, do pediatra, quem tem que cuidar do dente, da saúde, para ele ter um dente saudável é o pai e a mãe, o odonto, o pediatra vai fazer a parte dele, mas se o pai e a mãe e a criança e o cuidador, né, não tiverem ali presentes, isso não vai funcionar, tá certo? Então, a gente está ali para dar um suporte, para mudar, para ajudar a rodar a chavinha, para poder dar um upgrade, para prescrever o que é necessário, o que está em carência, ou o que pode ser prescrito nessa época para dar um aporte, tá bom? Mas o básico é que o pai e a mãe que tem que cuidar e fazer a parte deles, então se você é pai e mãe, entenda, a responsabilidade é sua, seu filho é sua maior missão, não adianta ser um profissional muito bem-sucedido, e esse é um princípio que eu tenho na minha vida, eu sou uma profissional bem-sucedida, eu priorizo em muitos momentos do meu trabalho, mas a minha prioridade absoluta é cuidar da minha casa, dos meus filhos, eu não posso cuidar do outro e não fazer o que é a missão que Deus me deu, o filho é a missão que Deus nos deu, então a educação nutricional, ela começa dentro de casa, quando vai em mim, eu ensino, eu falo, eu faço método, eles assinam compromisso, mas a educação nutricional começa no seu prato, pai e mãe, tá bom? E é importante que os nutricionistas estão me assistindo, os pediatras, os médicos, o pessoal do protocolo Andréa Frix, que já já eu vou lá conversar com eles no grupo de WhatsApp também, todo mundo esteja atento a isso, eu acho que quando a gente é um profissional da saúde, eu falo muito nos congressos que eu falo sobre isso, o profissional da saúde, em primeiro lugar, ele tem que promover saúde, a primeira missão do profissional da saúde é promover a saúde, então mesmo que talvez essa mãe não chegou até o meu consultório, mas foi no seu consultório, do pediatra, do pneumo, do infecto, que é tão importante, da endócrino, da alergista, da gastropediata, então se ele chegou em você, não chegou em mim, cabe a você falar, olha mãe, eu tô aqui examinando seu filho, eu tô auscultando, a conduta é essa, eu tô tratando o seu filho, mas a alimentação é a base, a nutrição é a base, tá bom? E aí voltando para os alimentos, vocês estão vendo que eu me empolgo, eu falei que eu ia fazer uma live de 30 minutos, já temos acho que uns 29 minutos, tá? Lembrando que a gente não pode passar de uma hora porque ela cai, eu vou salvar e vou deixar 24 horas salva aqui e vou ver se a gente consegue colocar ou no IGTV ou no meu canal do YouTube e depois vocês vão divulgando para todo mundo assistir, porque eu acho que é utilidade pública. Então, voltando para a questão dos alimentos, das crianças maiores e dos adultos aí que a gente já falou, então é legal o suco verde, o suco verde você pode brincar com ele, com a couve e com o gengibre, você pode colocar espinafre, você pode trocar ou manter a couve e o gengibre e trocar o acompanhamento, pode fazer com maracujá, pode fazer com água de coco, pode fazer com a laranja, com abacaxi, pode fazer com manga, eu uso muito a clorofila do trigo, quem me acompanha no story sabe, a clorofila é um concentrado da gramínea do trigo, a minha dica, eu não sei gente onde vende, na cidade de vocês, não adianta, a minha é de BH, eu compro em uma loja aqui em Vitória, mas vende aqui, mas tem outros lugares que vendem outras, a minha dica é comprar orgânica, tá bom? A clorofila é um concentrado do trigo, da gramínea do trigo, que tem muitos nutrientes, ela é muito concentrada, é como se você comesse muito mais couve do que pegar lá duas, três folhas de couve, tá bom? Porque ali você consegue num sachêzinho 100% orgânico, colocar muito mais nutriente do que se você colocasse muitas folhas de couve, mas quem não tem pode fazer, inclusive em casa, você pode juntar couve, tenta comprar orgânico, gente, o máximo possível, compra orgânico, faz a couve, bate, faz o sumo, coloca em cubinhos de gelo e usa isso, você pode deixar ali 30 dias sem problema na geladeira, até um pouquinho mais, coloca no suco, leva a criança pra fazer o suco, fala que é o suco do soldadinho, compra o copo da princesa, gente, vamos antenar, sai da zona de conforto, investe no seu filho, gente, quantas vezes a gente passa um dia inteiro no celular, olhando as coisas, e é um tempo que você podia estar com seu filho na feira, na feira de orgânico, vai pra feira com o filho, tá bom? É assim que a gente tem que fazer. Além disso, tô empolgada, além disso e da água, a gente pode usar um outro produto que existe pra vocês comprarem no mercado, que não chega a ser nenhum suplemento, é a levedura nutricional. Tem algumas marcas de levedura que vocês compram liofilizadas. Tem várias marcas no mercado. Frequentem lojas de produtos naturais, Brasil. Hoje, até os supermercados têm, né? Muitas áreas de produtos naturais. Frequentem. Como a gente tá comprando mais também, as pessoas estão conhecendo mais, os produtos estão ficando mais acessíveis. Antigamente, era muito mais caro. Então, tem uns potinhos de leveduras que são muito ricos. Vai na loja, fala, mostra a minha live lá, que o cara vai saber explicar qual é. Não dá pra eu falar marca nem nada, porque o Brasil é muito grande. Eu não sei nem o que vende na sua... Vai no seu nutricionista e materno infantil também. Vai no seu pediatra pra ele te orientar. Tô falando geral. Mas essas leveduras são muito ricas em complexo B. O doutor Cristiano tá falando da beta-glucana. Eu vou falar aí também. Que é uma fibra, é presente na veia. Eu vou falar. Vou só concluir das leveduras e vou falar isso, tá? Uma honra ter vocês aqui, gente. Tanto nutre famoso, médico famoso, todo mundo maravilhoso. Tô vendo o André ali da Clube Life. Uma galera maravilhosa. Que honra estar com vocês aqui. A fibra, por exemplo, se você faz a levedura assim. Então, por exemplo, um adulto pode comer até duas colheres de sopa por dia. Geralmente, as minhas crianças pequenas, elas têm um gostinho de queijo. Não sei quem já consome. Quem consome aí, fala pra mim. Mas essas leveduras, eu uso nas crianças duas colherinhas de sobremesa por dia. Eu coloco, às vezes, na crepioca. Eu faço uma crepioca pros meus filhos e coloco ali no meio. Eu uso, às vezes, no iogurte natural, numa coalhada. E as leveduras são muito ricas em B12, em várias vitaminas do complexo B. Então, é uma forma da gente estar suplementando através de um alimento saudável. Então, comer fruta, comer verdura, tomar água, comer kefir. O kefir, por exemplo, gente, é excelente. Hoje, a gente tem várias marcas aí no mercado já. Leia o que tá escrito na lista de ingredientes. Hoje, o kefir tá chegando no Brasil todo. Leia a lista de ingredientes pra ver se é uma marca confiável. Procure saber. Você também pode ter os grãos e fazer o kefir do leite em casa. Eu utilizo pra maiores de um ano. No meu Instagram tem aqui, kefirbyandreafrix, a hashtag. Acesse a hashtag e tem, inclusive, como cuidar dos grãos de kefir. Mas como hoje a gente já acha pra comprar e temos boas marcas no mercado, eu utilizo, às vezes eu falo pros meus pacientes comprarem, porque não é prático também. Pra mim é prático cuidar do kefir em casa, mas nem pra todo mundo é. Tá bom? Então, a gente deixa ali... Depois eu vou seguir dando mais dicas nos stories, tá? Pra vocês. Eu tô vendo um monte de gente pedindo pra eu mostrar a clorofila, pedindo pra mostrar a levedura. Eu mostro pra vocês nos stories, depois não dá pra mostrar agora, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas o kefir é maravilhoso pra imunidade. Se eu for pegar tudo que eu tenho do ponto de vista nutricional, de alimento para a imunidade, não tenho dúvidas que o melhor de todos é o kefir, tá? A gente tem ali dezenas de cepas de micro-organismos pelo alimento formado, pelo alimento. O kefir que eu utilizo é o kefir do leite, pra quem tá perguntando aí. Ele é o kefir original, ele é o mais documentado. Todas as minhas pesquisas do mestrado e doutorado foram com ele, porque ele é o kefir original. Se vocês entrarem, quem é da área da saúde aí, entra em pubmed.com, coloca lá frica, vocês vão achar 4 ou 5 artigos sobre o kefir. Se vocês colocarem kefir também, meu grupo de pesquisa, professor Vasques, vocês vão achar muitas publicações sobre o kefir. Então, a partir de um ano, eu uso pra criança, uso pra mãe, oriento como fazer. Você usa, não precisa ser grande quantidade de kefir. Um adulto, por exemplo, tomar 150 ml por dia, já tem todos os efeitos benéficos pra questão cardiovascular, pra saúde. Pra imunidade, então, nem se fala. Pra uma criança menor, vocês podem usar menos, gente. Podem usar aí 3 colheres de sopa. Não precisa ser grande volume. O importante do kefir é dar todo dia, ao longo da nossa vida. Todo dia, um pouquinho. E não pra uma grande quantidade, num dia não resolve. Estão perguntando quem tem intolerância. O kefir do leite, gente. O kefir, essa proteína do leite, ela é quebrada. A lactose é digerida, porque o grão se alimenta da lactose. Então, ele não tem lactose, se ele for fermentado corretamente, ou tem muito pouco. Inclusive, ele é indicado pra quem tem intolerância à lactose. Quem teve muitas cólicas tomando kefir, tô vendo aí uma pessoa falando, pode ser ou porque a pessoa está com disbiose intestinal, já tem uma alimentação ruim, não tá bem. E aí, quando usa probiótico, qualquer probiótico, pode ter esse efeito de dor abdominal e tudo, não é só com kefir. Ou porque não cuidou dele corretamente, tem que tomar muito cuidado. Por isso que na dúvida, talvez, se você não sabe cuidar, mas tem dica de como cuidar aqui, você tem que cuidar corretamente ou comprar um de boa qualidade. Eu vou salvar a live pra quem tá pedindo. Ou tomou numa dose muito grande. Assim, a princípio, não é pra ele causar sintomas de intolerância. Gente, mas o organismo, cada um é único, tá? Então, eu tô falando isso de forma geral. Pode ser que você não tenha nada disso e não te caia bem. Então, ok. Você pode tentar outro tipo de kefir? Pode. Pode, pode kefir de água. Pode tentar. A questão é que os alimentos, gente, por que é diferente eu suplementar um probiótico ou você tomar um probiótico, por exemplo, que vem do alimento, como o kefir? Por que é diferente você suplementar uma vitamina C e você chupar a laranja? Porque o alimento, ele tem a vitamina num contexto nutricional. Ele tem peptídeos bioativos. Os peptídeos bioativos do kefir, que vem da degradação da proteína do leite, é que dão muitos benefícios cardiovasculares, por exemplo. Então, nem tudo do kefir é só o probiótico, tá bom? É também o peptídeo bioativo. Então, entre suplementar e comer bem, comer bem é super... É muito mais importante, porque a vitamina e o mineral que estão ali no alimento estão numa bioquímica perfeita, numa composição nutricional perfeita, pra fazer o benefício pro corpo. Só que, em muitos casos, não é o suficiente, mesmo a gente comendo bem. E a gente precisa suplementar, tá bom? Gente, vocês estão demais, vocês estão bombando aí. Eu vou falar um pouco de suplementação. Deixa eu responder da beta-glucana. Acho super interessante. A beta-glucana tá na aveia. A aveia, principalmente. A fibra, ela tá concentrada na aveia. Existem também produtos que são a beta-glucana em si. Ai, gente, meu marido tá até aqui trazendo algumas coisas pra eu mostrar pra vocês. Tá vendo, gente? Isso que é uma pessoa antenada. No final, eu vou mostrar. Amor, obrigada. Isso aqui é o que? É o manuca, o mel manuca. Ixi, vamos ter pano pra manga nessa live, Brasil. Meu marido trouxe as caixinhas pra eu mostrar. A beta-glucana, eu acho até que eu tenho aqui em casa também. Acho que ele não encontrou ali. A beta-glucana tem, existe já produto que você encontra no mercado com o concentrado da beta-glucana. Porém, o que a gente precisa tomar cuidado é quem falou pra mim. A minha experiência, gente, é com gestante e criança. Então, por exemplo, um adulto, vocês aí, os pais, as mães, talvez consigam tomar muito bem sem ter nenhum sintoma. Toda fibra pré-biótica, e a fibra pré-biótica, a beta-glucana é uma delas, ela tá na aveia, tá na raiz da chicória, tá no alho, na cebola, no alho poró, nos aspargos, maçã com casca, compra orgânica, mas a maçã com casca. Tudo isso tem o quê? Fibra pré-biótica. Então, essas fibras pré-bióticas, elas são muito importantes no nosso corpo, porque elas vão lá no nosso intestino nutrir essas bactérias que a gente precisa, das bactérias saudáveis, né? Então, a gente tem que também dar alimento, e a beta-glucana é uma delas. Porém, gente, o que acontece é que, às vezes, a beta-glucana, ela pode dar um pouco de gases, as fibras pré-bióticas, quando a gente consome, principalmente se a gente consumir muito, elas podem dar um pouco de gases. Então, o ideal... Então, por exemplo, em gestante, gente, não sei se foi o Cristiano que tá falando aí, que a doutora Bília é demais, ele é demais mesmo, Cristiano, em todos os sentidos. E alguém falou aí da beta-glucana. Então, pra gestante, eu uso, mas desde que eu já acompanho essa gestante, eu já sei que o intestino dela tá redondinho, tá muito bonitinho, porque eu conheço pessoas que consomem, e às vezes, por não tá tudo certinho, às vezes consomem uma quantidade um pouquinho maior e dão uma distensão abdominal muito grande ou dão muito gases, tá bom? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, e não é só com isso, com qualquer suplementação, tá bom? Então, a gente tem que cuidar muito com as fibras pré-bióticas. Por exemplo, outro dia eu atendi uma criança que já é minha paciente, que é uma criança neuropata, que tem... Vou falar a redoprópolis, já, já. É uma criança neuropata, que tem uma sensibilidade intestinal muito grande, tem muitas crises convulsivas, eu acompanho já há um tempo, e aí, muita queixa de muito gases, muito gases, e alimentação muito saudável da família toda, a mãe maravilhosa, cuidadosa, e quando eu fui fazendo aquele recordatório de 24 horas, eu observei que a mãe, por ser muito saudável, coloca fibra demais na alimentação, e isso tava dando muito gás, muito alho, muita cebola, muita fibra boa, um alimento muito saudável, inclusive pra ajudar na imunidade, mas que tava fazendo com a criança sentir uma dor muito forte de gás, ela tava estressando muito, tava tendo muito mais crises convulsivas. Não é que esse prebiótico causou a crise, mas desencadeou uma cascata nela, de neurotransmissores, enfim, por conta da dor que foi forte, e ela começou a convulsionar mais. Gente, tá vendo que cuidar de criança não é simples, tá? Por isso que eu tô lançando aí, eu tenho uma pós em São Paulo, que a sexta turma tá esgotada, sétima turma, quem quiser matricular pra setembro, pode matricular, e quem quiser cuidar de criança, faça já o meu protocolo André Frix, que você ensinou até amanhã. Se você é nutricionista, se você é pediatra, se você é gastro, se você ama criança, se você quer cuidar do seu filho, se você quer cuidar, se você é profissional da saúde, estude, é complexo, tá vendo que um alho na alimentação, às vezes desencadeou numa criança, que tem uma patologia, uma crise, crises convulsivas, e não era uma só não, tá bom? E eu fui clinicamente, tateando, testando, fazendo alguns testes clínicos, e cheguei nessa conclusão pra criança, e a gente tirou, e a criança melhorou muito. Vê se acha a beta-glucana lá, amor, tem a beta-glucana aqui em casa também. Gente, própolis, vamos começar falando do própolis aqui, que um monte de gente perguntou do própolis. A questão é, uso própolis? Uso, geralmente em crianças maiores, mas uso até em crianças maiores de um ano, tá? Renata perguntou aí, Renata, minha aluna da quinta turma da pós. Sempre que for usar própolis pra criança, geralmente eu uso cinco gotas, tá? Pra crianças maiores de três, quatro anos. Se você for fazer pra criança um, dois, três anos, usa duas, três gotas, vamos observando. A questão é, não há contraindicação, eu tenho estudado, inclusive, sobre isso. a questão é, acoso, não pode ser alcoólico. Então, se a gente for usar pra criança, acima de três anos, quatro anos, cinco anos, essas cinco gotinhas do própolis, tem que ser de própolis acoso. Eu uso também pra crianças de um, dois anos. Mas o que acontece? Que eu não uso tanto. Eu tenho outras formas que eu uso pros meus pacientes do consultório. Eu uso probiótico, eu uso, uma coisa que é muito interessante, que é a N-acetilcisteína, nas formas que eu prescrevo, que a gente chama de NAC, nas formas que eu prescrevo pra imunidade. Muitas vezes eu uso glutamina, eu uso zinco, eu uso a vitamina D. Então, gente, tem muitas formas de manipular, de usar. Quem estuda nutrição, tem essa vantagem, né? Porque a gente pode fazer isso pro nosso paciente. E essas dicas que eu tô falando pra vocês são gerais. A minha principal dica é pra você que é mãe, quer enfrentar tudo isso que a gente precisa enfrentar é procura o nutricionista materno-infantil. Converse também com o seu pediatra, porque ele vai poder te orientar. E tem que ser especialista em nutrição materno-infantil, tá, gente? Porque tem um monte de gente aí também que faz tudo e não estuda e não se capacita pra cuidar de crianças. Na minha opinião, quem trabalha com crianças tem que se capacitar pra isso. Então, falando do própolis, tá? Posso usar a partir de um ano, posso. Não utilizo pra menores, mas não é minha primeira escolha pra entre um e três anos, mas uso muito pra crianças maiores. O gosto do acoso do própolis é ruim. Coloca no suco de maracujá, coloca no suco de uva. Enfim, um alimento que é super útil também nessa questão da imunidade. A gente tem tanta coisa, gente. No Brasil, então, a gente tem a cúrcuma, que você pode usar o alho, a cúrcuma, usar ali na comida, no dia a dia, que ajuda muito na imunidade. Mas a gente pode usar a canela. Canela é interessantíssima, gente, pra usar pra imunidade. Faz a bananinha com a canela. Coloca aí no mix que você vai fazer numa receitinha de bolo saudável. Usa a canela que ajuda muito. E aí, meu companheiro de live tá trazendo tudo aqui pra mim. Aqui o que, amor? Ah, cúrcuma. Ele trouxe a cúrcuma. Gente, vocês imaginam que a gente vai pros Estados Unidos, a gente vai pro Holy Foods, a gente volta assim, né? Brasil. Trouxendo tudo da última ida pra Orlando. Cúrcuma, a gente usa como tempero. Esse mel vende muito lá, mas vocês acham pra comprar também? É o mel manuca. Eu vou falando agora resumidamente porque a gente só tem mais 15 minutos, tá? O mel manuca é um tipo de abelha que é de vários lugares, assim, principalmente dos Andes, enfim, tem uma série de cuidados de regiões que essa planta, que a gente tem a planta, tem o mel que é produzido pra aquele tipo de abelha e que ele confere muito imunidade. O mel é esse daqui. Depois, no stories, eu vou tirar foto e vou colocar pra vocês, tá bom? Ele chama mel manuca, tá vendo? Ele tem, ele é específico, ele vem especificamente desse tipo aqui de produção da abelha, tá bom? Ele tem um certificado internacional, inclusive, pra você saber esse MGO aí, que é pra você saber que o mel de fato é manuca. O mel, própolis, o mel, enfim, tudo isso pode ajudar muito na imunidade. O mel orgânico, vai buscar o mel direitinho lá, mesmo que não seja manuca, mas o mel manuca ajuda muito. Gengibre, pra vocês usarem, tá? Usar no suco, como eu já falei, em preparações, não precisa ser demais, um pouquinho já ajuda. Essa aqui, gente, ó, são as leveduras que eu falei, a minha é da Nau, tem outras marcas também no mercado, a geleia real, fugiu o nome, quando eu fui falar aqui do própolis, eu queria falar geleia real, tá bom? Então, pode usar geleia real, sim, não precisa ser muito, um pouquinho. Gente, essa é a levedura que é a minha da Nau, é essa que eu falei que eu dou duas colherzinhas de sobremesa por dia, tá bom? Eu coloco, pode ser uma de sova também, ela é muito rica, ela é muito legal pra quem é vegetariano também, porque ela é muito rica, ela é muito rica em B12. Mel só depois de um ano? Não, pra mim, mel só depois de dois anos. Ótima sua pergunta, Lili. E Cris, por quê? Porque até dois anos a gente não dá açúcar pra criança. E por causa do botulismo, realmente é a partir de um ano. Porém, eu não acho vantagem uma criança de um ano e pouco conhecer o sabor do mel, na fruta, pelo risco que ela tem nessa idade, que é muito crítica do desenvolvimento do paladar, pelo risco que ela tem de só querer comer a fruta com mel e mascarar o alimento, tá bom? A levedura eu comprei aqui, essa é meu, gente, meu marido, vou contar um segredo meu, meu marido faz todas as compras da minha casa, ele é o mushy, mas eu acredito, e comprou aqui em alguma loja de produtos naturais, mas vocês acham pelos sites, essa marca que eu tenho aqui é a Nau. Olha aqui a clorofila do trigo, essa é a clorofila que eu tomo, Fernanda Catarino, sua princesa, uma das melhores pediatras do Brasil, gente, vocês sigam essa mulher, fernanda.catarino.pediatra, minha aluna da turma 2 da pós, maravilhosa, pro aleitamento materno, tá fazendo a diferença aí nessa geração. Não tem, é do trigo, mas não tem glúten, cozinha saudável da Fê, não tem glúten, porque ela é antes da formação do glúten. O trigo tá germinando, quando ele tá germinando, brotando, eles extraem a clorofila. Eu conto pras crianças no consultório, que é como se eles tirassem só o sanguinho da planta. Então pega ali aquela troca com sol, é um alimento vivo, ajuda muito na imunidade, tá muito rápido, não deu conta de aprender aí a levedura, Cris, eu vou falar de novo. Vamos falar um pouquinho mais devagar. Eu já falo rápido por natureza, gente, e eu raciocino muito rápido. Às vezes é complicado acompanhar um pouquinho, mas vou voltar, calma, calma. Então a clorofila Brasil, eu não tô falando propaganda dessa marca, vocês podem usar outras, tá bom? Essa aqui é a que eu consumo, eu tô mostrando pra vocês, é porque eu consumo há anos. Eu nem me lembro a última vez que eu gripei na vida. Eu acordo em jejum, pego um sachê, misturo com água, tomo, depois eu tomo meu café da manhã, tá bom? Mas, gente, não precisa ser essa, tem outras marcas de outras clorofilas, e aí, o que eu acho que vocês precisam fazer é conhecer a procedência e tomar o alimento orgânico, tá bom? Porque aí tem o weight grass nos Estados Unidos, eu tenho pacientes que trazem a clorofila liofilizada. Não é clorela, não é espirulina, é outra coisa, tá bom? É a clorofila. Eu tenho pacientes que trazem, eu também já comprei, não teria problema com tomar liofilizada se a origem for orgânica, a meu ver, talvez seja mais prático, mas não é tão gostoso de tomar. Essa aqui também não é gostosa de tomar, eu falo pros meus pacientes que não é pra gostar, é só pra tomar, você gostar. A gente não faz só o que a gente gosta na vida não, Brasil. A gente não faz só o que a gente gosta não. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que eu fiz até um checklist que eu não queria esquecer pra vocês. Falamos do própolis, falamos do zinco, eu queria falar da vitamina D, porque assim, é protocolo pra sociedade brasileira de pediatria desde 2014 que todo bebê brasileiro a partir de uma semana de vida seja suplementado com a vitamina D. 400 unidades no primeiro ano e 600 unidades internacionais no segundo ano, tá certo, Brasil? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, se o seu bebê nasceu, tá com um mês, não tá tomando, converse com o seu pediatra, porque você deve suplementar o seu bebê. A minha dica é comprar a vitamina D sem sabor, sem açúcar, sem porcariada. Eu utilizo industrializada nesse período, eu não faço manipulada nessa fase, faço industrializada. Quem vai pros Estados Unidos e faz enxoval, assiste aí meus stories passados que tem um monte de coisa sobre isso, traz os Estados Unidos. Meu marido já trouxe a vitamina D, Brasil. Ele tá lá da sala assistindo a live e trazendo tudo que eu tô falando. Quem for pros Estados Unidos já traz, tem ótimas opções. A questão é, são 400 unidades, não pode fazer dose errada e não pode fazer super dose em bebê, porque ela é neurotóxica. Excesso de vitamina D em bebê é perigoso. Não vão falar aí, gente, por favor, a doutora André falou que a vitamina D é boa pra imunidade, vou dar logo um monte pro meu bebê. Não façam isso, hipótese nenhuma. Vitamina D se acumula no organismo, diferente de outras, ela é lipossolúvel, ela se acumula no organismo, a ADK se acumula e a AD pode trazer problemas pra saúde do seu filho, tá bom? São 400 unidades no primeiro ano, 600 no segundo. O profissional que te acompanha, o pediatra, pode até pela sua história talvez achar que a dose pode ser um pouquinho maior, é ele que tem que te orientar sobre isso, é um nutricionista materno infantil, mas a minha experiência com os meus pacientes, porque eu suplemento os meus bebês há muito tempo e hoje esses bebês já estão colhendo exames, eles já estão fazendo exames porque já estão maiores e todos os bebês, gente, a minha prática clínica, tá prometendo nada pra ninguém, mas na minha prática clínica, todos os bebês que eu tenho e que foram cuidados por mim, gestação, amamentar, enfim ou não, o que seja, mas que tomaram a vitamina D nessa recomendação pequena da sociedade de pediatria de 400 unidades no primeiro ano e 600 no segundo, todos eles, quando colhem exame lá com 2, 3 aninhos, às vezes colhem por outro motivo, o pediatra pede, enfim, e que dose a vitamina D, todos eles estão com nível sérico acima de 50, que é um nível excelente, eu nunca tive um bebezinho que eu suplementei nessa dose pequenininha e que fizesse o exame, eu não peço o exame de todos, mas que por acaso tenham feito o exame e tenham vindo com ela baixa, 20, 30, então essa dose é eficaz, não precisam se preocupar e a vitamina D é extremamente importante para a imunidade, essa minha aqui da ANAL é uma ótima opção também, ela tem 400, ela tem 400, vocês tem que saber ler o rótulo, tá gente? E na dúvida vocês tem que perguntar para o pediatra e tem que perguntar para o nutricionista materno e infantil, estou aqui vigiando o tempo, mas ainda temos, eu acho que aí uns 8 minutos de live. Por que vocês têm que ler o rótulo, gente? Porque se o bebê vai tomar 400 unidades por dia no primeiro ano, eu sei que aqui, na minha que eu comprei, não é comum, no Brasil, geralmente uma gota tem 200 unidades, na maioria das brasileiras, mas essa aqui, por exemplo, que é americana, tem 400 unidades em 4 gotas, tá certo, gente? E tem alguns lugares que tem 400 unidades em uma única gota, então você tem que saber ler, se não, você tem que perguntar para o seu pediatra também, normalmente é ele que prescreve, tá bom? Então é importante vocês conversarem com ele. Essa vitamina D que o meu marido trouxe aqui é minha, que eu estou tomando atualmente, essa aqui, uma cápsula, tem 5 mil unidades, então para um adulto, para uma pessoa, por exemplo, como eu, que não respondo bem a vitamina D, a suplementação, tem pessoas, isso aí eu já estou entrando na suplementação do adulto agora, inclusive das gestantes, tem pessoas que se tomarem mil unidades de vitamina D, duas, mil, já sobe para o nível ideal tranquilamente, tem pessoas que tomam doses maiores de 5 mil, como eu, 5 mil, 7 mil, tá certo? E isso aí, prescrição médica, tá? Então o médico tem que estar atento para prescrever isso, o nutricionista pode prescrever também até 2 mil unidades, se não é prescrição médica. A minha observação para quem toma, e aí, como que você vai saber se o seu paciente é bom respondedor ou não? Porque às vezes até um polimorfismo genético que pode atrapalhar essa absorção. Muitas vezes a gente sabe disso na prática, então quando eu pego uma gestante, no curso Protocolo André Frix, eu falo muito sobre isso, deixa eu fazer um parêntese aqui, quem tem dúvida sobre o Protocolo André Frix, já vai falando aí, gente, quem tem dúvida sobre o Protocolo André Frix, é um curso online que eu criei, lá eu falo de tudo isso profundamente para nutricionistas, médicos, odontopediatras, farmacêuticos, fonaudiólogos, se aprofundarem na nutrição materno-infantil. O curso é 100% online, a turma está começando, dura 3 meses, mas depois que acabam esses 3 meses, o aluno tem as aulas disponíveis para assistir, acho que até 2 anos, 1 ano ou 2 anos, dá para assistir, inclusive, offline, porque a gente tem aplicativo para isso, tudo sobre o preparo para engravidar, a gestação, os primeiros anos do bebê, eu falo de cólica, eu falo de suplementação, eu falo de alergia alimentar, inclusive, e eu tenho como convidado uma aula bônus da doutora Ariana Young, que é a maior alergista do Brasil, vai dar uma aula sobre o diagnóstico da alergia do proteínio do leite de vaca em bebês, porque muitas vezes a gente fica fazendo condutas desnecessárias, a Ariana vai dar uma aula exclusiva para esse grupo, tá bom? A maior referência à alergia alimentar no Brasil, vai dar uma aula exclusiva para o meu grupo Protocolo André Fricks, é chique demais, tá? É muito chique. Doutor Glauces Nascimento, uma grande referência em suplementação da gestante, o Glauces é um grande obstetra de Recife, que disse que, sempre diz nas aulas dele, desde que eu conheci a nutrição materno infantil, a minha prática no consultório mudou, o Glauces vai dar uma aula exclusiva para essa turma, tudo que o nutricionista e o obstetra precisam saber para suplementar uma gestante, imperdível. E a Rejane Toigo, maior referência, o link está nos meus stories, o link está na bio, inclusive eu fiz hoje, postei no feed um vídeo no IGTV falando do curso, entra a Andréia Fricks, se não achar lugar nenhum, acha no meu site andréiafrix.com, só que vocês só conseguem se inscrever até amanhã. lá na página de vendas, gente, tem um telefone de WhatsApp da Rose, que é o meu suporte no grupo, ela está 24 horas ali, lógico, ela dorme, mas ela estando acordada ela responde vocês. Só amanhã, se você é profissional da saúde, se você é nutricionista, esse curso vai mudar a sua prática clínica, mesmo até que você já seja especialista em nutrição materno infantil, a gente discute de uma maneira prática como fazer em cada situação, seletividade alimentar, gente, obesidade infantil, eu conto nesse curso o que eu faço, então eu dou a ciência, eu dou o conteúdo científico, mas eu falo ali o que eu faço, tá bom? Então ele dá o pulo do gato, é imperdível. Pra quem me perguntou, o que mais vocês me perguntaram aí sobre o curso? No curso eu dou todas as dicas, inclusive da suplementação, tá bom? E aí a gente vai ter lives, a gente vai ter uma live no final do curso pra tirar dúvidas do grupo e eu tô com eles no grupo de WhatsApp ali, não sei se eu vou fazer outra turma esse ano. Eu fiz essa turma, eu tô me dedicando a esse projeto, a minha agenda é lotada, tem após, tem congressos, então eu não sei se eu vou conseguir fazer outro curso, outra turma esse ano. Então aproveitem também porque é a primeira turma do protocolo. Olha lá, Bittencourt falando amando o curso e o protocolo. É muito maravilhoso mesmo, tá gente? Façam. Quem tá matriculado pra minha pós também faça, porque o curso ele é prático, ele fala o pulo do gato, aquilo que vocês vão ver ao longo da pós com outros professores também, módulos específicos, eu falo lá como eu faço de uma maneira prática, rápida e que dá pra vocês entenderem que ajuda muito vocês. Pra quem me pergunta, então entra no meu perfil, no link da bio ou então digita lá protocoloandreiafriques.com.br, manda dúvida por suporte e se inscreva, parcela no cartão, aproveita a promoção de lançamento que eu não sei se vai ter outra turma esse ano, tá bom? Pode ser que sim, mas eu não sei se eu vou dar conta de todos esses projetos que eu tenho. O protocolo pode fazer se for profissional da saúde, tá bom? Não é complexo, é prático, é fácil, mas todo profissional da saúde e acadêmico da área da saúde pode e deve fazer. A Graze Seba, querida, excelente mesmo, estou amando, obrigada, tá maravilhoso, se matriculem hoje porque amanhã meia-noite acabam as vagas, tá bom? A gente fecha essa turma e na segunda a gente começa. Após, a sexta turma está esgotada, a gente tem dezenas e dezenas de alunos, é um sucesso absoluto, mas vocês podem entrar em faps.net.com e se matricularem para a sétima turma que começa em setembro. Aulas exclusivamente presenciais em São Paulo, na FAPS, com as maiores referências. Gente, a gente vai ter que encerrar, é muita coisa para falar numa live só, eu vou ver se eu venho outras vezes aqui durante essa semana para a gente falar. O que fazer com a criança que não come? Assista, se você for profissional da saúde, ó, já está a galera matriculada. Se você é profissional da saúde, você assista o meu curso porque eu falo muito, tem uma aula exclusiva sobre seletividade alimentar. Se você é mãe, assiste meus vídeos no YouTube, tem muita dica lá. Gente, amei cada minuto, obrigada por tudo, as dicas da vitamina D, nem consegui falar, mas no curso lá eu estou falando, na pós também eu falo, mas eu vou resumir aqui que é você usar veículo oleoso, nunca comprimido, mais cápsula oleaginosa e acompanhar o seu paciente para ver qual é a dose ideal, seja com exames laboratoriais, seja na clínica, no consultório. Amei passar essa hora aqui do sábado com vocês, vou deixar salva, marca todo mundo para assistir, vai lá no meu último post do feed, marca a galera para assistir, vamos com tudo, sem pânico, focado, fazendo a diferença nessa geração, rodando a chavinha, usando tudo que a gente tem para o bem, tá bom? Galera do Protocolo André Frix, espero vocês nas aulas, tão lindas, não percam, a gente tem mais um minuto e 57 de live, um super beijo, que vocês aproveitem muito o final de semana, Renata, um beijo, minha aluna linda, Helena, Márcia, Salen, galera toda, Suzane, um beijo para o Brasil todo, foco no positivo, façamos a nossa parte, que já deu tudo certo, oração também, colocar a nossa vida no controle, o controle da nossa vida nas mãos de Deus, porque é Ele que é o dono da vida, da razão, da ciência, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me torno uma grande cientista, que é o sonho da minha vida, quanto mais eu me torno uma doutora naquilo que eu falo, mais eu me aproximo de Deus, da bênção que é ter um relacionamento vivo com Deus, é isso que não deixa a gente entrar em pânico, é saber que Ele está no controle de cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Ele está no controle da nossa saúde, Ele sabe que quando a gente está doente, Ele protege a nossa vida e Ele está no controle de tudo, então, se eu puder dar um conselho geral é esse, aproximem-se do Senhor também, porque o espiritual, o emocional, o psicológico também tem que estar bem cuidados, amém, tem que estar bem cuidados, Brasil, tamo junto, protocolo André Frix, quero vocês no grupo, link na bio, beijo, obrigado, ele é soberano, amém.